Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Merlin e hoje nós vamos falar da lei da atração. É muito simples. Para manifestar o que você deseja, basta visualizar, imaginar, pensar positivo e tudo vem para você. Merlin! Basta você visualizar diariamente. Merlin! Pensar naquilo que você quer. Merlin! Acorda, Merlin! Acorda, cara! Atualiza, pô! Oi, fada! Eu estou aqui justamente falando da lei da atração para as pessoas. Merlin! As pessoas estão visualizando, bicho! Elas estão mentalizando a parada! E a parada não está vindo, cara! Acorda! Se liga, Merlin! Atualiza, cara! Você deu alguma dica prática para o povo? Basta ser positivo! Cara! Sai da época do Rei Arthur, bicho! Tem uma menina que chama Bárbara. Ela tem um canal maneiro. É o Desprograme-se. Tu vai lá! Tu se inscreve no canal! Tu ativa o sino! E vai receber muitas dicas! Dicas reais, cara! Não é só pra bozeira positiva, Merlin? Atualiza! Atualiza, Merlin! Ah, tudo bem! Então, vamos lá! Inscreva-se no canal! Ative o sino para receber as notificações! Compartilhe com os amigos! E é isso aí! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprogrames. E, gente, esse vídeo nós vamos trazer sete dicas dentro da lei da atração para você conquistar o que você quer. Vocês sabem que ao longo aqui desses anos de canal, desde 2014, 2015, que a gente fala de lei da atração, desprogramando, desmistificando algumas coisas, tentando ser o mais prático possível. Então, hoje eu vou fazer uma compilação de dicas. Pegue papel, caneta, anote essas dicas que elas são fundamentais para que você manifeste na sua vida aquilo que você tanto deseja, ok? Primeira dica! Saiba o que você quer! E aí você fala assim, Bárbara, eu sei o que eu quero! Eu quero ter um filho! Eu quero engravidar! Eu quero ter uma criança! Eu quero ter um filho! Que legal! Que bacana! Então, você sabe o que você quer! É, mas assim, ao mesmo tempo, quando eu penso nisso, eu falo assim, ai, gente, mas vai tirar a minha liberdade! Porque, na verdade, sim, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer mochilão pela Europa, tá? Então, você quer ter um filho, mas você quer viver fazendo mochilão pela Europa. Ah, é! Mas, às vezes, eu também penso assim, sabe? Eu acho que, na verdade, ia ser bom eu me estabelecer num concurso, um concurso público, mas um concurso público que ficasse perto da casa dos meus pais. Mas, os meus pais moram no interior. E, na verdade, eu sempre sonhei com praia. Eu sempre quis morar na praia. Então, peraí, é um filho, é um mochilão pela Europa, é um concurso estável perto dos pais e é ter uma casa na praia. Mas, Bárbara, eu acredito que dá pra ter isso tudo. Ao mesmo tempo, agora, eu acho meio complicado. Você não acha, não? Então, assim, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, eu tô jogando pro universo e não tá vindo. Eu tô jogando pro universo e não tá vindo. Gente, saiba o que você quer. E pra saber o que você quer, você precisa, às vezes, viver o que você não quer. E descobrir, nossa, eu vivi isso aqui. Isso aqui eu não quero nesse momento. Ou eu vivi isso aqui, foi até legal, mas agora eu já não quero mais. Então, saiba o que você quer, requer, experimente a vida. Não é verdade? E vamos lembrar que a lei da atração é tudo sobre soltar, é tudo sobre confiança, sobre entregar. Então, vamos entender. Saber o que eu quero. Eu, pra eu conseguir saber o que eu quero, que é o primeiro ponto, eu preciso viver uma série de coisas. Então, basicamente, gente, vamos viver? Vamos viver? Vamos experimentar? E aí, eu conseguir definir melhor o que eu quero. A minha vibração vai ser uma vibração mais objetiva. O universo vai poder entender o que eu tô emanando, o que eu tô pedindo energeticamente, tá bom? Segundo passo extremamente importante, segundo ponto. Pare de brigar com o que você quer. Ai, Bárbara, eu quero muito um namorado. Ai, eu quero muito um namorado, eu quero um companheiro, sabe? Eu quero um cara legal. Mas, assim, tá tão difícil porque os homens estão tão babacas, os homens estão estúpidos, idiotas, ignorantes, não sabem conversar, eles estão burros, estão isso, estão aquilo, não sabem tratar uma mulher. Nossa, pelo amor de Deus, imaturos, só gente, idiota. Oi? Você está brigando com aquilo que você quer, né? Então, eu quero um homem na minha vida, mas ele é estúpido, idiota, todos os homens estão estúpidos, idiotas, ignorantes, etc, etc. É o que você tá falando. Você vai encontrar uma amiga? Ai, amiga, eu queria tanto um namorado. Mas tá tão difícil porque eles estão tão idiotas, nananã, nananã, e vem a lista. Tá tão complicado porque a vida inteira eu vivi isso, 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 isso. Então, você tá brigando com o que você quer. Não quer dizer que você deve fechar os olhos, né? Você tem uns carinha que não tá legal, umas meninas também. Você tá relacionando com umas meninas, tá querendo namorar, e as meninas não estão legais, não estão desenvolvendo um papo, você tá achando, assim, um negócio meio esquisito. Tudo bem, você vai identificar, você vai falar, olha, até agora eu não achei ninguém legal, mas o que eu quero é isso, isso e isso. Eu quero alguém bacana pra isso, isso e isso. E aquilo tudo que você observar, que você não gosta, beleza, você tá consciente, mas não vai ficar brigando. Começa a ficar com uma pessoa e começa a brigar com a pessoa. Nossa, você é muito isso, você é muito aquilo. Ou então brigar com o universo. Não briga, passa pra uma próxima, sempre focando naquilo que você quer. Terceiro ponto, observe os seus bloqueios de conseguir aquilo que você deseja. Então tá, nossa, sabe o que eu quero? Eu quero ser dona ou dono de uma empresa multimilionária. Eu quero ser dona de empresa, eu quero ter o meu negócio próprio, eu quero ser rico. Quero ter um negócio próprio muito próspero. Ok, mas lá dentro, lá dentro tem aquele medo, né? Mas e se o meu negócio der certo? E se eu tiver um destaque? E se eu ficar em evidência? E se eu bombar muito? Eu vou ter muita responsabilidade. Eu vou ter que gerir uma empresa desse porte, com um monte de filiais? Eu vou ter que ter um monte de funcionários? Como é que eu vou dar conta disso? Será que vai ser muita pressão? Será que as pessoas vão ter inveja de mim? Será que eu vou conseguir muita responsabilidade? Então seja verdadeiro consigo. Às vezes você tem um sonho, você tem um objetivo na vida, mas que você se sente assim, ao alcançar aquele objetivo, você se sentirá super pressionado. Podem ser por crenças limitantes aí dentro, que precisam ser olhadas, mas pode ser também porque aquele objetivo, às vezes, está num grau muito elevado. A gente já falou disso aqui. Talvez você colocar num grauzinho que se aproxima mais da sua realidade pra você ir escalando aquele sonho. Pode ser importante. Ou não. Às vezes o legal é realmente você já sonhar alto, você querer uma coisa grande, mas aí você tem que trabalhar as suas crenças, as suas pressões. Se você quiser uma coisa e jogar pro universo que você é aquilo, mas lá dentro tiver um medo de realizar, o medo do que vai acontecer ao realizar, você sabe que também essa manifestação é barrada pelo seu inconsciente como uma forma de proteção. Então, observe os seus medos ao conquistar aquilo que você quer. Quarto ponto. Conviva com pessoas que já têm aquilo que você quer. Ou que pelo menos têm um jeito parecido com aquilo que você quer. Então, se você quer bastante abundância financeira com a sua vida, e você não conhece ninguém rico ou nenhum amigo que está muito bem pra que você conviva, pelo menos conviva com aquela pessoa que tem uma energia próspera, uma energia de prosperidade. Que todo pequeno projeto que ela faz, funciona, dá certo e troque ideias com essa pessoa. Não fique se inspirando só em pessoas distantes. Ah, eu estou observando um ator, uma atriz, uma pessoa muito próspera, um diretor de empresa, mas muito distante da sua realidade. Tenta trazer pro seu círculo pessoas que vibram parecido com como você vibra ou que já alcançaram ou estão próximas de alcançar o que você deseja. Quinto ponto. Aprenda a focar e desfocar. Gente, quando a gente quer muito uma coisa, a tendência é a gente ficar focado, né? Mas a gente não fica focado só na coisa. A gente fica focado em tudo que a gente viu aqui. Nos medos de conseguir a coisa, no medo de não conseguir a coisa, também nas preocupações. Então, veja bem, o foco e o desfoco, tem um vídeo aqui só sobre isso no canal, muito legal, tá? Mas o foco e o desfoco é extremamente importante você adotar. Você vai focar naquilo que você deseja. Pensar, viajar, sonhar com aquela coisa. Mas quando o medo começar a vir, quando a preocupação começar a vir, você tem que fazer uso do desfoco. Desfoco. Então, você tem que desfocar, parar de pensar, generalizar, ir pro estado geral, pro estado genérico. Quando você tá muito específico, você tá muito focado. Ah, eu quero um namorado que seja assim, assim, assim. Eu quero um emprego que seja assim, assim, assim. Enquanto você estiver positivamente nessa frequência, ótimo. Começou a surgir os medos? Você vai generalizar. Você vai sair do específico. Peraí, o que que eu quero? Ah, eu quero trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo botar a mão na massa. Porque aí você tira o foco do específico e as preocupações vão sumindo. Quando você tá muito específico, aí eu quero um emprego em que as pessoas me respeitem. Por quê? Porque no meu emprego passado, meu chefe era muito abusivo. Aí já não tá legal o foco. Já é hora de desfocar. Desfoca. O que que eu gosto? Eu amo trabalhar como um todo. Eu amo ser útil pra sociedade. E a sua energia começa a vibrar de forma positiva de novo. Aprenda a focar, mas também a desfocar no momento certo. O sexto ponto é óbvio, mas às vezes a gente não faz. Que é, tenha outros objetivos e interesses tão fortes quanto esse que você quer manifestar. Então é aquela coisa, a pessoa que praticamente o único objetivo do momento dela é passar num concurso. ou a pessoa que praticamente o único objetivo do momento dela é encontrar um marido, casal, encontrar uma mulher, né? Ter um relacionamento sério. Vai ser complicado, né? Porque é aquela coisa, mente ociosa, né? Oficina do diabo. Então você vai ficar, você tem bastante tempo livre, você não se ocupa, ou você se ocupa com atividades que você não se interessa. Então quando você não tá interessado, você tá no piloto automático, né? Você tá fazendo tudo automático. E aí aquela coisa que te desperta tanto interesse, que você quer tanto, eu quero passar naquele concurso. A vida se torna só aquilo. Se a vida for uma coisa só, como que você vai fazer o passo anterior? Como que você vai ter a habilidade de desfocar? Né? Você só vai desfocar se você tem outra coisa pra focar. Mas eu não tenho nada rolando na minha vida de interessante ou de interesses. Né? Minha vida social eu larguei pra lá. Porque eu só quero passar no concurso. Minha vida afetiva eu larguei pra lá. Tudo. Então, é claro que, gente, se eu tenho um único interesse no meu momento, vai ser muito difícil soltar, eu largar, eu entregar, eu desfocar, eu fluir naquilo. Eu só quero casar. Eu quero um marido, eu quero um marido. Então, vai ser muito difícil eu conseguir parar de focar naquilo quando aqueles pensamentos estiverem negativos, quando os medos aparecerem. Veja bem, tenha outros interesses. Geralmente, um vai chamar mais atenção, vai ser mais importante pra você. Mas tem outras coisas que te estimulem, que você consiga focar naquilo pra direcionar a sua atenção de uma forma mais fluida, ok? O último ponto é cultive sensações condizentes com aquilo que você quer manifestar. Que é o que eu bato na tecla desde o início dos tempos, neste canal, que é o seguinte. Ai, sabe o que eu quero, Bárbara? Foi o caso de uma cliente que eu atendi hoje? Hoje foi hoje, ontem ou hoje? Foi hoje. Que ela falou assim, Bárbara, eu quero alcançar um cargo X, né? Na minha carreira, eu tô progredindo, eu quero alcançar um cargo X. Mas eu tô muito estressada, eu tô cansada, sabe, eu não tô aguentando mais. E aí eu falo, tá, quem você acha que você vai ser ao alcançar esse cargo aqui? Ah, eu vou ser uma pessoa livre. Livre pra quê? O que que você vai ser quando você alcançar esse cargo? Ah, eu vou sair com os meus amigos, eu vou me divertir, eu vou passear, eu vou celebrar, eu vou trabalhar muito, com muita responsabilidade, mas eu também vou curtir a vida. Falei, e o que que você tá fazendo hoje? Porque é só hoje que você pode vibrar. Você não pode vibrar amanhã nem ontem, é só agora que você vibra pra alcançar aquilo que você deseja. Aí lá, hoje eu tô assim, me empenhando muito, estudando muito, ralando muito, não tô saindo com ninguém, não tô vendo ninguém, tô enfiada em casa e quando eu tô muito cansada, muito exausta, eu fico assistindo um filme, assim, que não tem nada a ver, que, né? Tô com dificuldade de dormir. Uai, mas essa pessoa combina com a pessoa que tem o cargo X? Porque pra ela, quando ela tiver o cargo X, ela vai ter todas essas sensações aqui. Vocês estão entendendo? então quando eu for advogada, quando eu passar na OAB, quando eu for juíza, quando eu for médica, eu vou ser essa pessoa que curte a vida, que tem um status, que tem não sei o que, isso, aquilo, tanto faz, o que é importante pra pessoa. Mas como é que ela vai chegar lá se hoje ela tá vivendo uma coisa totalmente diferente? Né? Mesma coisa, relacionamento afetivo. Não, Bárbara, quando eu viver um grande amor, quando eu encontrar uma namorada, um namorado, uma pessoa que seja bacana, que me respeite, eu vou me sentir muito amada, eu vou me sentir respeitada. Tá, e como é que você tá se sentindo hoje? Como que você se posiciona na vida? Ah, eu não tô nem indo encontrar ninguém, ou então quando eu vou, eu já penso assim, nossa, esse cara já vai ser um babaca. Eu já vou esperando a primeira babaquice. mas você nunca se sentia amada, aconchegada, então vamos amar, vamos distribuir amor, vamos procurar esse aconchego de alguma forma, mas não tá condizente com aquilo que você quer manifestar, não vai vir. Entende? Porque pra você, um amor, um casamento, seja o que for, é símbolo de aconchego. Pra uma outra pessoa, pode ser outra coisa, pode ser entusiasmo. Então se hoje você não se colocar numa posição aconchegada, de se sentir amada, ou no outro caso, dessa outra pessoa, de entusiasmada, não vem. Porque aquela manifestação, só é uma representação, de como você quer se sentir. Pessoal, esses foram os sete pontos aí, objetivos, de acordo com a lei da atração, pra você conseguir manifestar o que você deseja. Se você gostou, dá um curtir, não é inscrito, inscreve no canal, compartilha com aquele amigo, que tá precisando de mais dicas, ou objetividade, pra alcançar os seus sonhos, que eu tenho certeza, que pode ajudar, tá bom? E deixa aqui nos comentários, você tem um oitavo, um nono, um décimo passo, uma décima primeira dica, pra gente conseguir elaborar isso aqui ainda melhor? Deixa aqui pra gente, tá? Um beijo, e até o próximo.